Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada não é uma gameplay né galera, estamos aqui pra fazer uma unboxing galera. E antes de começar eu queria pedir um favor pra vocês, quem me mandou isso aqui foi um inscrito, na verdade é mais que um inscrito né, um amigo do Youtube meu aí, o Fernando378, vocês conhecem ele. E antes de abrir galera, eu queria pedir um favor pra vocês, o 35 ele tá com um novo projeto lá no... ele criou um novo canal lá com um conteúdo diferenciado. Então eu queria pedir pra vocês, passar lá no canal dele e se inscrever, e comentar lá no último vídeo, hashtag MDC. Todo mundo que for lá e se inscrever e comentar, hashtag MDC na próxima live, eu vou mandar salve pra todo mundo aí, que comentar lá no vídeo dele, beleza? Então fica aí como forma de agradecimento, pelo que ele mandou pra nós aqui. É uma coisa que eu já tinha comentado pra vocês que ia chegar, e tá aqui véi. Estamos aqui ó, com a nossa clássica faquinha aqui ó, vamos sentar aqui pra ver se eu consigo abrir essa bagaça. Não sei se tá ligado que eu abro o bagulhete sozinho aqui, então... Vamos ver como é que abre aqui galera. Vamos ver cara. Será que eu ia precisar da faca hoje véi? Vamos ver se eu consigo puxar aqui o bagulhete aqui. Vocês tá ligado que aqui é improvisado mesmo. Não tem muita frescura. Tô fazendo unboxing aqui porque o 35 pediu véi. Vamos puxar aqui. Encheu de fita aqui nesse bagulho maluco. Tá saindo véi, tá saindo. Vamos juntar tudo aqui. Deixa eu dar um cortezinho aqui ó. Só cortar aqui e já volto. Aí galera, cortei aqui o bagulho. Caralho, ele encheu de fita maluco. Tá saindo véi, tá saindo. Vamos puxar aqui agora. Tá saindo. O que que vocês acham que é, gurizada? Acho que eu não sei se eu vou colocar no título o que que é. Vamos ver se vocês adivinham. Tá abrindo véi, tá abrindo. Tem uns outros bagulhete lá em cima da mesa. Tá foda véi, tá foda. Tá saindo galera. Gravar sozinho unboxing é foda. Vocês tá ligado que a minha câmera também é uma meia porcaria. Aí galera, arranquei tudo fora aqui. Vamos só tirar aqui a parte de baixo. Ó o bagulho da Kabum aqui ó. Calma aí, deixa eu mostrar aqui. Aí. Mas não é da Kabum véi. É lá do 35 véi. Vamos lá galera. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que que é. Ó, botou até um papelzinho aqui ó. De botas. Olha só o que que ele mandou pra nós aqui. Adeus ali. Botou um monte de papel aqui galera. Aqui ó, botou uns óculos loucos aqui também. Dona dessa loja de óculos aqui ó. Tem que me pagar alguma coisa aí. Caralho, mandou um copo. Mandou um copo também. Vamos ver o que mais que ele mandou aqui. Aqui ó, mandou um negócio do Burger King véi. Esse 35 é foda né véi. Vamos ver o que que mais que tem aqui. Aqui ó, tem plástico bolha aqui também. Sai! Ó, tem duas caixas aqui véi. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Ó, aqui não tem mais nada. Vamos tirar aqui. Mandou um celular pro mestre do código véi. Ó o que que o 35 mandou pra nós véi. Vamos abrir cara. Não é o celular galera. Calma, não é o celular. Olha como é que a gente vai abrir isso aqui mano. Olha como é que abre isso aqui cara. Aí aqui ó. Beleza. Vamos abrir aqui. Caralho, mandou um celular velho aqui pro mestre do código véi. Caralho, esse 35 é fudido véi. Beleza galera. Tá aqui ó, um celular que não funciona. Mas não é isso aqui véi. Não é isso aqui ainda. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, aqui não tem mais nada. Então ó, vamos ver ó. Olha só. Tem outra caixinha aqui. Sai. Aí moleque doido. Aqui ó galera. Mandou uma avermídia pro mestre do código véi. Não galera. Não é uma avermídia também véi. Não é uma avermídia. Vamos abrir aqui. E tá aqui ó galera. O que o 35 mandou pra nós galera. Uma ebcam véi. É pra gente poder fazer vlog cara. Vocês estavam me pedindo pra mostrar meu rosto. Então o 35 mandou essa ebcam pra nós aqui. Ela é a entrada USB aqui ó. E tem muito a acrescentar o canal galera. Então tá aqui véi. Quero mais uma vez agradecer o 35. Lembrando que quem for lá no canal dele. E comentar. Hashtag. MDC lá. Vai ganhar um salve na próxima live. Ou no próximo vlog que eu fizer. Aqui ó galera. Gravem. 1080p. Calma aí. Deixa eu só fazer uma parada aqui. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas. É 1080p galera. Quero saber o que ele mandou esse celular aqui véi. Então tá aí galera. Abrimos aí. Ele mandou um monte. Papel e coisa aqui véi. Eu queria muito agradecer o 35. Espero que vocês tenham gostado dessa unboxing. Foi divertido aqui abrir essas coisas que ele mandou pra nós. Então eu vou me inspirindo por aqui galera. Se vocês gostaram. Já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a inigração. Do vídeo. E do canal. E me deixa um comentário. O que vocês acharam desse vídeo. E dessa unboxing aqui. De um celular. Tudo fodido. Que o 35 mandou pra nós. Então é isso aí galera. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E... Fui.